Bom dia, domingo! Ontem não gravei mais nada pra vocês, porque a gente só ficou assim em casa, assistindo televisão mesmo, ficamos de boa. E hoje já é domingo, já tomei café, me troquei, e hoje eu quero gravar alguns vídeos pra vocês. Então já estou aqui no closet, tô sem make, sem nada, só passei meu protetor solar de todo dia. E, gente, eu quero mostrar pra vocês essa coisa linda aqui, olha isso, gente, que álbum lindo que eu fiz. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma empresa que faz fotolivros, olha que lindo, gente. Milena, Doce Espera. Ficou muito bonito esse álbum aqui, gente. E eu faço álbum pra fotógrafos também, então esse álbum aqui, quem fez as fotos e me mandou, não foi a cliente, foi uma fotógrafa. E aí, por isso que atrás eu coloco a logo da fotógrafa, que no caso é a Fernanda. Então, quando sou eu que faço pra clientes, né, daí vai a minha logo. Mas como nesse caso é da cliente, aí eu coloquei a logo dela. Olha só que lindo esse álbum, gente, Doce Espera da Milena. Olha isso, gente, como fica lindo o álbum. Vou mostrar rapidinho aqui pra vocês. Olha as fotos, que coisa mais linda, gente. Então, se vocês tiverem fotos pra mandar fazer álbum, pode ser foto de celular também, tá bom? Dá pra fazer. Aí vocês entram em contato comigo lá pela Laço de Vento, fala Tami, vim do YouTube, como é que funciona pra fazer um álbum? Fica lindo, gente. Olha essa foto. Que coisa mais linda, olha. Panorâmica, coisa mais linda. Olha essa barriga maravilhosa. Fica incrível. E se você for fotógrafo ou fotógrafa, eu também faço álbum pros seus clientes e fotógrafos tem desconto, tá, gente? Então, todo mundo que for fotógrafo e quiser fazer álbum comigo, tem desconto, beleza? Então, me chama lá na Laço de Vento pra gente fazer uma lembrança linda dessas pra você também. Tchau. 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 Gente, o que eu quero fazer? Tô até de cara limpa aqui, mas o que eu quero fazer é fazer um vídeo de doação. Lembra que, acho que semana passada eu comentei pra vocês que eu precisava fazer uma limpa aqui no meu closet? O ano passado, em março, quando começou a pandemia, eu já fiz uma limpa, adoei mais de 70 peças do meu armário. E eu tô precisando fazer outra limpa. Eu sinto que tem muita roupa que tá parada, claro, por conta da pandemia. Quando passar a pandemia, a gente vai poder sair mais e, consequentemente, usar mais roupas diferentes, né? E, ultimamente, o único lugar que eu tenho saído mesmo é pra ir pra igreja, só. E, tipo assim, mercado. Mas pra ir no mercado, gente, eu vou assim, ó. Eu vou de shortinho e de camiseta. Tem várias peças, assim, que eu sei que estão paradas e que eu não vou usar depois. E eu acho que mais pessoas precisam dessas roupas hoje do que eu. Então, agora eu vou gravar pra vocês, num próximo vídeo separado, um vídeo de faxina, de destralhe, aqui do meu closet mesmo. De roupa, calçado e coisa assim. Então, fica ligadinha que provavelmente o próximo vídeo, ou ainda essa semana, porque eu tenho vários vídeos pra postar pra vocês. Então, ainda não sei a sequência. Mas essa semana vai ao ar o vídeo que eu vou postar pra vocês de destralhando tudo aí, tá bom, gente? Ah, e eu sempre dou pra igreja, tá? Como eu vou pra igreja, eu sei que lá tem muitas famílias carentes. Não é semana passada que choveu pra caramba aqui, muitas famílias perderam tudo. Então, eu tô sempre doando pra igreja, tá, gente? Então, eu sei que muitas de vocês me pedem as roupas, mas fica difícil eu mandar. Então, eu sempre dou pra famílias carentes da igreja mesmo. Gente, já fiz a limpa. Olha só, deram quase 40 peças de roupa e 6, 7, 8, 9 calçados. Olha só que legal. Então, fiquei muito feliz de conseguir separar tudo isso. Tenho certeza que mais pessoas, né, vão ficar felizes e precisam das peças muito mais do que eu. Então, gente, agora vou empacotar aqui, embalar, que hoje mesmo vou levar pra igreja. E aí, depois, eu vou fotografar o fotolivro, né? Eu sempre fotografo pra postar lá na Laço de Vento. Então, eu vou fazer as fotos dele e depois embalar certinho pra entregar pra fotógrafa, gente. E aí, chega de trabalhar por hoje, né? Domingão é dia de descansar. Agora, gente, tô aqui sentadinha no sofá, vou assistir uns vídeos no YouTube. E eu adoro o canal da Lidy, da Lidiane Piccoli. Ela liberou um vídeo de produtos acabados da bebezinha dela e eu quero assistir. Então, vamos lá, pedir para o Google encontrar o canal dela. Canal Lidiane Piccoli. Pronto. Aí, ó, achamos o canal dela. Perfeito, né, gente? Esse aparelho é maravilhoso. Ó, é esse vídeo aqui, ó, acabados do segundo mês. Quantas fraldas ela usou. É esse vídeo que eu quero ver. Ela tem uma bebezinha coisa mais linda, gente. E aí, eu tô acompanhando o canal dela. Se vocês quiserem acompanhar também, aí vocês vão lá no canal dela e falar, Vim pela Tami. Ela te indicou. Vou saber que vocês foram lá conhecer o canal dela, sabendo que eu indiquei. Não é um publi, não é uma collab, não é nada não, gente. É só porque eu adoro, adoro, adoro a Lidy. E realmente quero indicar o canal dela para vocês, para quem gosta de maternidade, gosta de saber de vlog da vida real, a Lidy falar muito sobre isso. Tadinha. Travei ela com o olhinho fechado aqui. Mas fica a dica do canal dela para vocês. Gente, estou aqui trocadíssima. Meu benzinho tá aqui. Dá oi, amor. Oi, amor. E a gente tá indo agora comer alguma coisinha no shopping. Porque a gente não é um só ainda, né? Vocês sabem que no final de semana a gente almoça tudo errado. Aí a gente vai almoçar alguma coisa no shopping. E depois eu já vou direto para a igreja. Que hoje eu vou no culto mais cedo. Então agora são quatro horas. A gente tá indo para almoçar. E o culto começa em seis. E aí a gente vai fazer tudo uma coisa só. Mas rezar para que não chova. Porque semana passada já foi um trauma. Então, orar para que Deus segure a chuva lá, não sei, mais um tempo. Que chova só de noite depois que todo mundo já estiver em casa seguro. Tô morrendo de fome. Tô suada. Tá muito calor aqui. Aí a gente se maquia não sei pra quê, né? Porque usa máscara. Então fica só o olho maquiado. Dá vontade de passar só o rímel e deu, né? Mas eu não consigo. Aí a gente vai comer franguinho no KFC. E aí só tem lá no Shopping Vila Velha. Então, bora pra lá. Xiii, gente. Deu ruim, hein? Sábado. Segunda sábado a praça de alimentação fica aberta até às 22. No domingo fica até às 16. E agora são 16h10. Poxa, perdemos a viagem. Não vai ter como entrar. Já tá fechado, ó. Já fechou. Viemos no único lugar que provavelmente tá aberto, que é o McDonald's. Aliás, está aberto porque tem drive-thru. Drive-thru. Não sei se dá pra comer ali dentro. Se tiver tudo ok, a gente come. Senão a gente pega e leva pra casa e come em casa. Gente, rodamos, rodamos, rodamos pra parar em casa, né? A gasolina tá bem barata pra gente ficar andando com tudo fechado. Adorei. Aí aqui eu peguei o sanduíche e o do Bruno é igual, né, amor? Ah não, tem eu com duas carnes. Meu Jesus amado, desandou tudo, amor. Olha, tá bom. A gente ajeita e come. O importante é que deve estar gostoso. Com a fome que eu tô, minha filha, pode vir do jeito que vier. Teu Espírito Santo. Tem a liberdade sobre nós. Sobre a nossa vida. Sobre a nossa casa. Sobre essa nação. Vai a tantas incertezas. Mas diante de tudo que estamos vivendo. Diante de tudo que passamos. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado. O Senhor tem estendido a tua mão sobre nós. E como igreja dessa noite. Nós queremos clamar por essa nação, Deus. Nós queremos clamar pelo nosso Brasil. Nós queremos declarar sobre essa nação. Que o Senhor está no controle. Que o Senhor é o Deus. Sobre essa terra. Deus, nessa hora nós clamamos a ti. Venha misericórdia desse povo. Traga conforto para aqueles que necessitam de conforto. Traga graça para aqueles que necessitam de graça. Desirem de graça. Mas algo que a neve ser É o sol livre É o sol livre Nada além do sangue Nada além do sangue Gente, já cheguei em casa, inclusive estava aqui no computador agora Vendo meu saldo lá no Cuponomia Quem lembra que na semana passada eu já falei pra vocês Que é um site que nos dá dinheiro de volta, isso mesmo Nas compras que a gente faz, cadastradas lá no site A gente recebe uma porcentagem do valor da nossa compra de volta E também a cada pessoa que se inscreve pelo link que eu deixar aqui abaixo pra vocês Já ganha 5 reais aí se você fizer a sua inscrição Então se você fizer a sua inscrição, comprar alguma coisa Além de ganhar o seu dinheiro de volta, você também ganha 5 reais por ter se cadastrado no site Então eu vou deixar pra vocês um videozinho muito legal Que vai explicar todo o passo a passo Pra quem ainda não entendeu como que funciona o Cuponomia No vídeo da semana passada eu já expliquei pra vocês É super fácil É só entrar no site que eu vou deixar pra vocês no link aqui Do meu vídeo, no box de informações Você se cadastra no site Você procura a loja que você quer fazer a compra E aí você ativa ou o cupom de desconto Ou o cashback, que é o dinheiro de volta E aí depois disso você abre a loja Que você quer fazer a sua compra São mais de 2 mil lojas Gente, é muita coisa Muita coisa mesmo E aí depois que você abre a loja Você faz a sua compra normalmente E aí vai ficar lá no valor pendente A sua porcentagem Aí assim que for aprovado Você já pode transferir pra sua conta bancária É super fácil, super rápido Maravilhoso E quem não quer dinheiro de volta, né Só com Cuponomia Vou deixar o videozinho explicativo pra vocês Porque assim, não tem como não entender Como é que funciona É super fácil de fazer Super fácil de ganhar o dinheiro de volta Então fica de olho agora no vídeo Que eu vou deixar pra vocês Você sabia que o Cuponomia Além de oferecer cupons Devolve parte do valor da sua compra em dinheiro? O primeiro passo é entrar no site do Cuponomia E realizar seu cadastro aqui nessa barrinha de login Depois disso, você vai buscar a loja Que você deseja realizar a compra O próximo passo é clicar em algum de nossos cupons Ou ofertas Ou clicar no botão de ativar o cashback Você será direcionado para o site da loja E aí é só comprar normalmente Ah, não esqueça de se certificar Que o Cuponomia foi o último site Que você acessou antes de finalizar a sua compra Depois de comprar Parte do valor é adicionado ao seu saldo no Cuponomia Como pendente Se tudo estiver ocorrido bem O saldo referente a esta compra Passará de pendente para aprovado Em seu extrato do Cuponomia Ao completar a partir de 20 reais aprovados em seu extrato Você pode resgatar para sua conta bancária Sem custo algum Para conferir seu saldo no Cuponomia Basta acessar o seu extrato Nele você vê com detalhes Qual o valor que você conquistou em cada compra E seu respectivo status Fique tranquilo Se seu saldo ainda estiver pendente O seu cashback pode levar alguns dias para ser avaliado Devido a comunicação que precisa acontecer Entre o Cuponomia E a loja em que você realizou a compra Portanto Mesmo que você já tenha recebido seu produto Pedimos que aguarde mais um pouquinho Até concluirmos o contato com a loja Viu só como é fácil? Tá esperando o quê? Aproveite para ganhar dinheiro de volta em milhares de lojas Gente, agora bora tomar um banho Lavar esse cabelo Porque meu cabelo já estava sujo E aí eu só passei um shampoo a seco Para poder sair com ele sem lavar Mas agora tem que lavar Colocar pijama Ficar de boas Então já vou tomar banho Lavar o cabelo E ficar de boa nesse finalzinho de domingo Pessoal, acabou o final de semana Acabou o domingão Vim dar boa noite para vocês Desejar uma semana abençoada Eu sei que vocês vão estar vendo esse vídeo Acho que é só terça-feira que eu vou postar Então a continuação da sua semana seja incrível Que Deus abençoe vocês Não deixe de se inscrever aqui no canal De ativar o sininho também, tá bom? Um super beijo Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau